O déficit orçamental explicado ao António Costa. Olá, o meu nome é Rodrigo. E eu sou a Ana. E estamos aqui para explicar o déficit orçamental. Todos os anos o país tem despesas. Despesas da saúde, despesas da educação, juros da dívida, etc, etc, etc. E também tem receitas. Normalmente com o dinheiro dos impostos. Quando o dinheiro das receitas não chega para pagar as contas todas, temos um déficit no orçamento. Mas não basta ter déficit. É preciso pagar as contas. E para pagar as contas todas, temos que pedir dinheiro emprestado aos bancos. Nacionais ou internacionais. Isso é a dívida pública. Em 2011, as despesas estavam 9% acima das receitas. Ou seja, nós gastámos 9% mais do que aquilo que tínhamos em receita. E pior, o orçamento do Estado não contava com as despesas e prejuízos das empresas públicas. Quando foram incluídos, a dívida pública aumentou. E como se não bastasse, a crise foi ainda maior. A troika e o governo de Sócrates previam uma recessão de 0,9%. Falharam as contas. A recessão foi de 1,8%. O dobro. E com um efeito multiplicador. Mais recessão, menos receitas fiscais, mais despesas sociais. E é por isso que a dívida pública aumentou. Simples, não é?